E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, eu vim trazer pra vocês o segundo mapinha do dia pra vocês ganharem XP. Queria agradecer do fundo do coração a todo mundo que me apoia na loja de itens, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos vocês que possam me ajudar. Tag Coyote XP, você vai estar me ajudando bastante, se você puder pôr aí, eu fico muito grato a todo mundo que me ajuda. Então vamos pro mapinha de agora, tá? O corre vai estar no comentário fixado, é essa ele que vamos agora, pra gente ganhar uma quantia de XP. Só selecionar ela aqui, se tiver, põe o privado pra você entrar sozinho. Então acabamos de entrar no mapa, é esse mapinha que a gente vai ganhar XP, vamos pra cá onde tá esse Walter, assim que se fala. Você vai vir nesse cantinho esquerdo, bem aqui nessa região, você vai fazer qualquer gesto, tá? E andar pra frente e pra trás, que você já vai ser rejecionado aqui a essa opção de você interagir, beleza? Você vai interagir e você vai vir aqui pros famosos mil segundos que a gente vai esperar nesse mapinha. Eu vou esperar zerar, assim que zerar eu retorno. Põe o código e mostro pra vocês o resto do mapa. Então voltei, já zerou o tempo, vamos pôr o código aqui no painelzinho, é 4396. Esse é o código, caso você põe e não der certo, me desculpa que o mapinha atualizou. Então eu falo pra vocês sempre ativar o sininho do canal, pra você poder ganhar o máximo de XP. Desculpa as travadas aí. Vamos ver se para de travar pra gente ir para o mapinha aqui. Eu falo pra vocês aí ativar o sininho, porque esses mapas, eles atualizam bem rápido. Então se você puder ativar o sininho do canal, você recebe os vídeos em primeira mão, que você já vai fazer ele. Então vamos pra cá. Vamos pra lá. Se os lags deixar a gente aí, a gente vai conseguir fazer o mapa. Eu vou estar fazendo as tarefas diárias, tá? Vamos pra o primeiro botãozinho, que vai estar aqui, ó, nessa torre. Beleza? Se puder deixar o like, eu agradeço muito. Se chegamos a 100 likes aí, eu posso trazer outro mapinha ainda hoje. Vamos ver se a gente sobe ali, que eu sou meio ruim pra andar com esse negócio aqui. Aí, deu certo. Depois de meia hora apanhando aqui, eu entrei por aqui. Vamos ver se aqui nessa parte de baixo. Fizemos a tarefa diária. E aqui na lareira, você vai encontrar o primeiro botãozinho de XP. É só você acionar ele pra você já ganhar uma quantia. E vamos voltar pra cá, para o mapinha, pra gente catar mais uma quantia de XP. O bom é você fazer todo dia esses mapinhas, que tem as tarefas diárias. Além de você ganhar o XP do mapa, também você ganha essas tarefas diárias aí. E vai ganhar uma quantia boa de XP. Então, você vai vir pra cá, onde tá esse castelo. Vamos aqui na parte de trás. Tudo esse mapinha aqui, é só que você vai ter que dar uma andada, né? Andar um pouquinho, mas é bem rapidinho você fazer. Vamos vir aqui nessa outra parte. Vamos subir aqui, acho que um segundo aqui pertinho. Aqui. Até um botãozinho, só você interagir. A gente já conseguiu, já estamos aí com mais de 80.000 XP, fora os XP de ar gastado. Vamos ir pra este lado de novo. A gente vai pro mesmo lado que a gente foi agora. Pra gente conseguir aí, subir lá em cima. Essa temporada, se você não sabe, é a temporada mais curta, tá? É só um mês de temporada, então faz os mapinhas todo dia, pra você subir o mais rápido. Ainda bem que os mapinhas tá dando uma quantia boa XP. A maioria dos mapas, não sei se o XP tá a mais essa temporada, porque é menor. Vamos subir aqui, não é mais. Só no outro botão, vamos subir tudo, até o final. Estamos subindo, já estamos chegando aqui, acho que no final, demora um pouquinho mais. Aí, beleza. E aqui tem outro botãozinho de XP, então mais um botãozinho aí. Já batemos 120.000 XP até o momento. Então, tive que dar um cortinho, aumentou meu XP aí. Tá bom de XP esse mapinha, estamos com 170.000 XP, vamos voltar pra lá, pra gente ir para o outro botãozinho. Não sei porquê, mas não dou conta de mim, eu apanho pra... Como fala? Usar essa mochila aqui, eu sou meio ruim pra usar ela, você já percebeu, sempre tem que usar ela, eu fico apanhando, que nem é pra gente subir naquela torre. Vamos subir aqui, ó, entrar aqui na parte principal, você vai abrir a porta, vamos subir as escadas aqui do lado esquerdo, você vai vir nessa segunda porta, a primeira, a segunda do lado direito, você vai abrir aqui. E aqui na janelinha você vai encontrar outro botãozinho de XP, é só você acionar ele. Então, você já aumenta mais o seu XP do mapa. Vamos retornar pra cá. Pra gente conseguir aí, encontrar os próximos locais de XP. Aqui a gente vai subir nessa parte. Você vai vir aqui, ó, onde tá esse negocinho perto dessa torre. Vamos apanhando mais um pouco pra subir. Não sei porquê, eu aperto aqui o espaço. Aí, ele vai tá indo, ele fica desativando. Você vai vir aqui nessa porta, tá? De frente ali dessa torre, aqui nessa portinha. E aqui nessa janelinha você vai encontrar um outro botãozinho de XP. O mapinha show de bola aí pra você catar de 200, 250 XP. Todos os mapas aí tá vindo aqui, eu vou, graças a Deus. Pra gente conseguir o mais rápido possível, é finalizar esse mapinha aí. Agora a gente vai vir pra cá. Se quer um comentário quanto XP você ganhou, eu sempre posso saber. Pra ver se você ganhou mais igual eu. Onde vai estar essa árvore, né? Você passou aqui dentro, essa árvore aqui. Esse farm. Agora a gente vem pra cá. É aqui, eu falo pra vocês aguardar pelo menos um ou dois minutos. E você ficar matando aí o... Vamos ver, se parar de travar a gente morre. Matando aí o diabo ali, tá? Você ganha uma quantia do XP. Eu falei que tem um monte de energia pra você ficar tirando. Que vai nascer no meio disso aí. E você consegue, hein, bastante. Então o mapinha de hoje, quer dizer, o segundo mapinha do dia, tá? Pra quem tiver uma quantia do XP. Aqui aqui você pode até descarregar ele. Parece que aqui não precisa carregar mais. Então é só você ficar apertando aqui. Pra tirar que você vai conseguir uma quantia do XP. Beleza? E o mapinha aqui de bola. Pode ser que ele tirava assim. Você tem um tempinho matando. É só você clicar. Não precisa nem carregar. Você já consegue matar. Se esses hunters deu, eu quero pedir por favor. Aqui depois bate com nós, dentes. E um forte abraço. E fico com Deus. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. Obrigado.